A presença no campo é importante, monitorar é preciso. A TCHE é uma empresa que está presente no dia a dia com o agricultor e tecnologias como o ARC da FMC vem para agregar, vem para somar e dar um direcionamento melhor para o pessoal ir no campo, entender as áreas que estão mais infestadas e prever o ataque das pragas. Com o ARC a gente consegue ter um panorama geral de como está a infestação de espodóptera e cigarrinha na nossa região e através disso os nossos consultores comerciais que estão presentes no campo eles fazem um monitoramento mais direcionado, conseguem prever a infestação de pragas. Dá respaldo, isso traz firmeza no que você está falando apesar do conhecimento prático que a gente tem. Por exemplo, você sabe que em tal local tem bicudo, você não vai aplicar no talhão tudo, você vai aplicar só onde você tem ela. Isso ecologicamente, sustentavelmente, ambientalmente é muito correto. Se ele puder antecipar os problemas, ele vai diminuir os custos e o impacto ambiental é muito grande. O ARC é uma tecnologia que veio para ficar, que agrega aos produtores na tomada de decisão a utilização dos seus produtos no melhor time, com certeza é uma ferramenta que tem muito a crescer ainda. Hoje a gente vê que os clientes têm uma percepção que o ARC é mais uma ferramenta para ajudar no manejo dessas pragas importantes. Com essa ajuda eles conseguem direcionar melhor as aplicações, fazendo menos aplicações, só que aplicações mais assertivas. Um controle melhor dessas pragas. Obrigado. 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 Obrigado.